Salve, salve família massa, dia de rolê, e Iago Moraes aqui da fita, mais um videozão pra vocês, ainda na saga aqui da CG85, mano. Nós vamos hoje fazer um desafio aqui da minha CG85 versus a XT660, tá ligado? E mano, você tá doido, essa galera aqui é louca, mano, se liga. É o que, macho? Ele, nós tá rachando muito fácil o pega com a Tifan e a XT, né, velho? Aí agora vai ser sem embreagem pra tirar um pezinho da moto e dar uma dificuldade na pilotagem pra o couro não ser tão grave, né, velho? Não, pera aí, os caras vão sem embreagem mesmo, pera aí, meu irmão, esse cara é doido mesmo, velho, tu é louco, é opa aqui, pô. Sem embreagem, não, agora eu quero ver como é que vai fazer isso aqui, velho. E aí, só no tempo, velho? É mais de bala. Os caras são doidos mesmo, eu vou pegar meu capacete, Cajá. Calma, 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 Cajá, Cajá, calma. Peguei meu capacete aqui, ó, vou botar o capacete pra filmar na XT, beleza? Que vai ficar a XT, ó só, essa XT aqui, ó. E aí, a XT tá chave, viu, pai? Tá top, vermelhando, ó. Essa XT aqui vai andar junto com a MLzinha. Já levou uma vez. E vai valer aqui na frente, né, isso passar aqui na frente. Tá valendo? Apoio cabelo é doido mesmo. Tá marcando aí a velocidade, só como tá aqui hoje o bondo, ó. A galera é tudo, e aí, pai? Vai andar com a XT ou não vai? Esse não, aqui, vai andar. Queita porra, o homem é doido. Então, vamos embora que a moto já tá pronta. O meu capacete, vai botar nela ou na XT? Na XT. Então, bora. Manda ali pro brother ali, ó. Na XT aqui mostra a velocidade e mostra de lado. O brother vai tocar a XT aí, deixa eu botar logo pra gravar. Marcha no trampo. Vocês vão ver aí, mano, a XT versus a CG85. Quem é que vai no toque da CG? É o Muriçoca? É o Muriçoca. É o piloto profissional. O filho é louco, viu? Não, 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 não. Não me disseram que esse homem foi nascido e criado em cima de uma moto, boy. Tu é doido. Quando eu era pequeno, tu não jogava ele do Velocirp, da assinaladeira. E dá perto e ele vai sem embreagem, rapaziada. Se liga. O carro da embreagem quebrou. O homem é doido, viu? Tá valendo. Vamos embora. E aí, vai valer quando passar aqui na frente, hein? Vai valer lá. E aí, tudo, a gente é pegou. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, a galera é doida. Cadê os caras? Cadê os caras? Vamos ver. Mas será que ele passa com velocidade aqui? Aqui? A Pai me tem que levantar 217. Ei, sai da pista aí, pô, sai da pista aí, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver hoje aí. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem, lá vem. Lá vem na frente, viu? Ela vem na frente. Lá vem, lá na frente da X-Tela. Eita porra! Lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem. Eita porra! Tem que respeitar, viu? Olha, olha. Mostra aqui. Tem que respeitar aí. Ei, o Pirrai é bom na pilota. O Pirrai é bom. O Pirrai é bom, o Pirrai é bom. O Pirrai é bom na pilota. Muriçoca é o combo. Muriçoca é só. Ei, rapaziada. Não, o Pirrai é doido mesmo. Sem breagem. Passou deitado, sem breagem, dando cambão na X-T, mano. Vou botar em câmera lenta aí pra vocês verem, mano. Se liga. Você tá doido, é? Sem breagem, passa. Marcha. Meu irmão, tu é doido, é? Cadê? Deixa eu ver se ele vem aí. Cadê? Será que eles vão passar de novo, voltando ou não? Tu é doido, é? Ei, passa. Tu é doido, é? Cadê ele? Cadê? Se será que ele vai... Assim é que o coiro vai ser grande. Ah, pô, eu vou até lá pra baixo, velho. Eu vou lá pra baixo, mano, que eu quero ver essa. Tu é doido, velho. Eita, eu tô impressionado, mano. A moto tá forte demais, velho. Tu é doido. Tô com medo dessa porra. Olha aí. Olha aí. Puta porra. Cuidado com essa moto lá em revista, velho. Você tá doido, velho. Ei, velho. Cuidado com essa moto. Tô andando junto, ó, igual na XT, velho. O homem é doido mesmo. E o piloto é show, velho. Tu é doido, velho. Me arrepiei, me arrepiei, mano. Tu é doido, velho. Vou deixar a imagem da GoPro aí pra vocês verem, mano. Detado. Esse cara é maluco, mano. Na moral, esse cara é maluco, pai. Sem palavras. Macha. Deixa a galera voltar aí pra ver. De novo. De novo, vamos ver. Tá vendo o bicho? Dentado, velho. Olha o homem doido. Tu é louca. Ei, boy. Tu é doido. E aí, Muriçal. Quer pressão ou não é, boy? Ei, mano. Vê só. A gente que tava aqui de fora quer saber. Andou na frente ou andou igual? Pau a pau. Foi pau a pau, foi. Tá porra, viado. A gente teve a impressão que foi na frente. Só que não é ver que foi a balança. A balança torou, foi. Eita, peste. Cadê? Foi ali, não foi de buraco? Ali em cima. É ali. Cadê a balança? Foi o quê? Foi jovem. Foi de rapariga. A balança torou aqui, rapaziada. Olha o livramento, mano. Tu é doido. Você é maravilhoso. Ninguém agradece. Ei, meu, passa. Foi livramento isso aí, viu, mano? Você é doido, pai. A balança chimou um bocado. Tô vendo, filho. Vai correr só ela. Ela chimica lá. Ei, mas não. Vocês viram. Andou. Vocês viram. Andou na frente ou andou igual a XT? Ela passou em cento e oito. Cento e vinte só. Cento e oitenta. Cento e oitenta. A moto quebrou agora, tu não vai andar mais para a gente, não. Passa. A gente vai ajeitar isso aqui agora, mano. Tu é doido. Espera aí, mano. Olha o buchamento aqui, ó. Põe para o barro, pai. Olha lá. Eita doida. Ia ou não ia? E esse quebrou? Aqui é a casa do comando, meu filho. Aqui é a casa. Ei, tá bom. E a Dingo vai. E a Dingo vai. Na próxima carreira, quem vai é ela dirigindo. Eeeeh! Magia. Valeu, parceiro. Valeu, paizão. E aí, o bicho é doido mesmo. E aí, parceiro. Andou igual ou andou na frente? Bicho é doido. Agora eu quero ir. Eu também quero ir no braço e ganhar de tudo. Tu é doido. Tu é doido. E aí, rapaziada. Vocês viram aí. Comenta aí. Quem andou na frente. A XT ou a CG 1985. Quero ver de vocês aí, beleza? Comenta aí, velho. Que de verdade eu não consegui ver direito. Marcha no trampo. Daqui a pouco a gente volta até o próximo videozão. Acompanha aí que vai ter muito vídeo hoje. Pega. Deu ruim aqui, rapaziada, na moto. Ué. Quando a gente tava dando um esticado também, meu filho. A bicha deu uma pressão da porra. Aí deu ruim aqui. Estourou o rolamento. Estourou. Foi tudo aí, meu parceiro. Qual foi o dano aí causado aí? Rolamento. Rolamento, balança. Balança. A porra. Também, né, pai? Vapor da peste, boy. Ai, doido. E aí, dá medo ou não dá, mano? A bicha não dá medo assim de andar? Dá uma coisinha. E eu tenho 240 de reta nessa. Ah, peste. Sem motor e o resto? É, é mais de bala. É que ele fica. Ele veio uma corda numa poste. A poste puxando ele. Deu 240. Super. Coi, mano. har mano, alegre ela. Com. Coi. Coi.